E se dispensa qualquer apresentação, Marc Dupont-Tavice é um produtor, desenhista e artista francês que fundou e é o pai da Ceylon. Nascido em 10 de janeiro de 1963 na capital da França, Paris, vem de uma família da nobreza francesa, a família Dupont-Tavice. Produziu muitos desenhos e filmes que são muitos que não dá infelizmente citar todos em nesse vídeo, mas também criou seus próprios desenhos como o Mister Baby Flow Palou. Ele é casado com a Alex de Maestro desde 1989 e ele tem uma filha e um filho, Lou Eva. Marc é um ótimo produtor de desenhos animados da França, é uma das pessoas mais importantes da indústria de animação da França e também é muito admirado por causa disso e todos vamos concordar.